Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Poderes Ocultos, aqui você encontra as mais poderosas orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e veja como podemos te ajudar a ter o seu amor com você. Vamos à oração! Ó Santa Catarina, padroeira dos amantes, escuta minha prece e traz a paz aos corações desejantes. Com tuas graças e poder divino, peço que afastes todas as rivais do meu destino. Que meu amado, com olhos somente para mim, permaneça fiel com o amor que não tem fim. Que todas as tentações sejam dispersadas e que em meus braços ele encontre a felicidade almejada. Santa Catarina, Santa Catarina, santa de infinita ternura, intervenha em nome do amor e traga-lhe cura. Que cada palavra, cada gesto seja dedicado a mim e que a fidelidade perdure nos momentos bons e ruins. Que as rivais sejam apenas sombras passageiras, enquanto nosso amor brilha forte e verdadeiro por inteiro. Que em cada pensamento, meu amado pense em mim e que sinta meu amor envolvendo-o como um doce jardim. Santa Catarina, interceda por nós, abençoe esse amor de forma luminosa e dócil. Afaste toda tristeza, toda discórdia ou insegurança e faça florescer em nossos corações a eterna esperança. Que minha presença seja indispensável em sua vida e que em seus sonhos eu esteja sempre acolhida. Que a chama do desejo se mantenha acesa e que em nossa união nada nos decepciona ou surpreende, mas apenas fortalece. Santa Catarina, que o laço entre nós seja indestrutível. Que a confiança e a lealdade prevaleçam sempre imutável. Peço-te que blindes nosso amor contra qualquer traição e que seja apenas o meu coração a sua única morada sem opção. Que cada escolha, cada passo seja feito de honestidade e que nossos caminhos estejam unidos com afinidade. Santa Catarina, santa Catarina, és a santa do amor conjugal. Ajuda-nos a manter essa chama acesa de forma especial. Que o amor entre nós seja grandioso e verdadeiro. Que cada desafio nos fortifique com amor e lealdade o tempo inteiro. Santa Catarina, peço-te proteção e guia para que meu amado sempre escolha o nosso amor como sua moradia. Que nenhum encanto, nenhuma sedução, separe o que é sagrado. Que o meu amado reconheça o valor único e abençoado. Santa Catarina, envolve-nos em tua luz e poder e faz do nosso amor uma eterna dádiva a viver. Que as rivais, com suas artimanhas, se afastem, enquanto a fidelidade e o amor em nós se entrelaçam. Que minha presença seja a única que o prende e que em meus braços ele sempre encontre abrigo que nunca perece. Santa Catarina, a ti confio meu coração, esperando que meu amado permaneça fiel com verdade e devoção. Que meu amor seja seu porto seguro e que juntos enfrentemos cada desafio com amor puro e bem seguro. Que a luz do nosso amor seja clara e brilhante e que o destino nos mantenha unidos confiantes. Santa Catarina, rogo-te que meu amado se afaste de todo mal e que em meu amor ele encontre seu refúgio, seu eterno ideal. Santa Catarina, ouça minha súplica agora, proteja meu relacionamento como uma poderosa aurora. Que nenhum rival se aproxime com intenção de separar e que nosso amor possa florescer sem nada nos atrapalhar. Afaste as tentações, os desejos e as paixões alheias, para que meu amado encontre somente em mim suas ideias. Que nosso vínculo seja forte como uma rocha imutável e que juntos enfrentemos cada desafio inabalável. Que a confiança seja nosso alicerce dia e noite e que nenhum ciúme ou intriga nos afaste do açoite. Santa Catarina, protetora dos apaixonados, interceda por nós para que sejamos sempre abençoados. Que meu amado esteja ciente do nosso amor e que cada olhar, cada toque nos deixe mais próximos e com valor. Que ele seja fiel não somente por obrigação, mas porque seu coração escolheu ser meu eterno chão. Santa Catarina, peço-te com humildade e devoção que meu amado encontre em mim sua única satisfação. Que as rivais sejam apenas sombras dispersas pelo vento, enquanto nosso amor se consolida no mais puro sentimento. Que minha presença seja a única que o completa e que nosso relacionamento seja uma linda profecia. Santa Catarina, proteja-nos com tua luz divina, que nosso amor seja sempre o astro que nos guia. Que as rivais sejam como estrelas distantes, enquanto nosso amor brilha forte e constante. Que ele sinta meu amor a cada instante e que nada no mundo o faça desviar do nosso alicerce vibrante. Santa Catarina, escute minha oração com atenção. Proteja nosso relacionamento com fé e compaixão. Santa Catarina, ouça agora minha prece. Traga a consolidação do nosso amor que não perece. Que meu amado, apenas em mim encontre contentamento. E que nosso relacionamento seja um lindo firmamento. Afaste todas as rivais e tentações do seu caminho. Para que nosso amor seja o lar onde ele encontra abrigo e carinho. Que ele não se deixe levar por desejos fugazes, mas que seu coração esteja sempre ancorado em nossas verdadeiras fases. Santa Catarina, interceda por nós, com tua doce guia, para que nosso amor se fortaleça a cada dia. Que cada pensamento, cada gesto, seja cheio de amor. Que as rivais não tenham poder nem influência sobre ele, enquanto nosso amor se solidifica como um lindo painel. Que meu amado perceba o valor, a beleza do que temos, e que se entregue completamente sem medos. Santa Catarina, protetora dos amantes, derrama tuas bênçãos e graças em nossos instantes. Que meu amado se mantenha fiel com amor e dedicação. E que nossa união seja uma linda e duradoura canção. Que ele sempre encontre em mim seu porto seguro. E que nosso amor seja um caminho puro e puro. Santa Catarina, interceda por nós, com teu poder celestial. Para que a fidelidade seja nossa única meta fundamental. Que nenhuma rival consiga seduzi-lo ou perturbá-lo, enquanto nosso amor floresce, belo e impecável. Que sua atenção seja somente para mim direcionada. E que em meu amor, ele encontre sempre sua morada. Santa Catarina, a ti ofereço minha fé e devoção. Confio em ti para proteger nosso amor com devoção. Que meu amado se afaste de todas as tentações. E que nossa união seja uma linda realização. Santa Catarina, santa de infinita ternura. Intervenha em nome do amor e traga-lhe cura. Que cada palavra, cada gesto, seja dedicado a mim. E que a fidelidade perdure nos momentos bons e ruins. Que as rivais sejam apenas sombras passageiras, enquanto nosso amor brilha forte e verdadeiro por inteiro. Que em cada pensamento, meu amado pense em mim. E que sinta meu amor, envolvendo-o como um doce jardim. Santa Catarina, que o laço entre nós seja indestrutível. Que a confiança e a lealdade prevaleçam sempre imutável. Peço-te que blindes nosso amor contra qualquer traição. E que seja apenas o meu coração a sua única morada sem opção. Que cada escolha, cada passo, seja feito de honestidade. E que nossos caminhos estejam unidos com afinidade. Santa Catarina, és a santa do amor conjugal. Ajuda-nos a manter essa chama acesa de forma especial. Que as rivais, com suas artimanhas, se afastem, enquanto a fidelidade e o amor em nós se entrelaçam. Que minha presença seja a única que o prende. E que em meus braços, ele sempre encontre abrigo, que nunca perece. Santa Catarina, a ti confio meu coração. Esperando que meu amado permaneça fiel, com verdade e devoção. Que meu amor seja seu porto seguro. E que juntos enfrentemos cada desafio, com amor puro e bem seguro. Afaste as tentações, os desejos e as paixões alheias. Que nosso vínculo seja forte, como uma rocha imutável. E que juntos enfrentemos cada desafio inabalável. Que a confiança seja nosso alicerce dia e noite. E que nenhum ciúme ou intriga nos afaste do açoite. Santa Catarina, protetora dos apaixonados. Interceda por nós, para que sejamos sempre abençoados. Que meu amado, esteja ciente do nosso amor. E que cada olhar, cada toque, nos deixe mais próximos e com valor. Que ele seja fiel, não somente por obrigação. Mas porque seu coração escolheu ser meu eterno chão. Santa Catarina, peço-te com humildade e devoção. Que meu amado encontre em mim sua única satisfação. Que as rivais sejam apenas sombras, dispersas pelo vento. Enquanto nosso amor se consolida no mais puro sentimento. Para fortalecer o poder dessa oração e garantir a realização do seu desejo. Faça parte do nosso altar de orações por 21 dias. Chame no whatsapp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo. E consulte nossos serviços. Nós fazemos questão de te ajudar a ser feliz no amor. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus.